Boa minha rapaziada, eu o Erickson tô puxando esse vídeo agora do Nenê e a Novata que vão ser trancada na Jala do Amor, certo? Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, vambora! E aí Gabriel, fala pra nós! Rapaziada, antes de começar, é o seguinte, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações, e aí? Fala aí! Você perdeu! A Novata falou aqui que gostou do Nenê e o Nenê também falou que gostou da Novata, o que que significa isso? Jala do Amor! Jala do Amor, filho, repete! Pô, pra gente conhecer o Jala do Amor do Nenê! Jala do Amor, você conhece a Jala do Amor? Olha o Jala do Amor! Vamos matar dois coelhos na casa do Marca já dá danção! Prazer, eu vi a Jala do Amor! Vamos conhecer a Jala do Amor! Vocês querem pra Jala do Amor? Vamos lá, né? Eita, né? Não precisa nem falar nada, né? A Jala do Amor ali é uma coisa muito séria, certo? Vambora! Não pode sair de lá sem dar um beijo, é certo? O beijo é o mínimo, né? E aí Gabriel, vamos aí, vamos aí! O demais é por o seu, né? Não pode! Não, só se você quiser! Vambora! Vambora, família! É disso que nós gostamos desse conteúdo com novato assim, ó! Que o Nenê... O Nenê é pouco, o Nenê é atacante, filho! Não tem muito mimimi pra ele! O Nenê vai pra zagueiro, mano! Aê! O Nenê até foi buscar ela lá no bagulho lá da... É verdade! Foi buscar lá na portaria de carro, de HRV! Eu e o Enzo terminamos aí, ele foi e falou assim... Não, deixou ele sozinho, já! Aí a Nenê falou... Não, é pra você ir com o Enzo e com o Gabriel! Aí a gente foi! Mas por ele a gente não ia! Vai, bobo! É! Deixa eles ajeitar a jala do amor, Nenê! Esse calorzinho, vocês vão ter que ficar com... Eles vão ficar com mais calor ainda! O amor não é seu, já! Eles vão ficar com mais calor ainda, velho! Outra mão só aí, mano! Mas não corre! Aí, outra coisa, Nenê! O Enzo tá ali pedindo pra mim abrir a porta que você trancou! Não abri não, quem trancou foi você! Ele tá preso? Ah, deixa lá! Gente, o que que é isso? Nossa, isso é... Dê as ordens aí, menor! Rapaziada, então, prazer! Eu sou o menor, criador da jala do amor, certo? Então, a jala do amor é pra ajudar duas pessoas! O mínimo dela pra sair dela, ou é um tapão na cara, ou é um beijão! Aí, é com vocês, Nenê e... Gisele! Como que é seu nome? Gisele! Gisele! Prazer! Gisele? Não, é Gisele! Seu nome é Gisele! Conversa, hein! Se conheçam! Caramba, Nenê! Você é safado, né? Vai dialogar esse menino, né? Ai! E aí, amiga! De boa? Nem sei, nem o nome dele! Prazer, meu nome é Marcos! Ai, que que eu não... Não, fala a verdade, Nenê! Meu nome é Richard! Você é de onde? Calma aí! O que que aconteceu? O que que você fez? Não lembra, sai daqui essa coisa! Não ensinamos? Onde tem isso? Ó o barulho! Você veio do Paraná pra cá? Caralho! Vamos as horinhas de viagem! Ó, mas tem uma plateia aí, né, Nenê? A plateia é tão, né? Olha isso! Ó, Nenê, a raiz já tá pistola aqui, certo? Jogou até copo de água no... 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 No Eric! Não, foi por isso, tá? Foi ontem... Você tem quantos anos? Tem 24! Que assunto que tu tem com o Eric! Quê? 24! Amiga, que assunto! Tá novinha, mano! E você tem quantos? Eu? 18! Quem mais tem pra falar, mano? Oxe, vocês conversam! Não é muito... Vai estar uma plateia aí, mano! É pouco papo, mas entretenimento, por favor, Nenê! Ah, vamos brincar... Ó, se fosse pra salvar... Vamos fazer uma cantada! Meu Deus do céu! Pera atenção! Vou fazer uma cantada aqui, mano! Se fosse pra salvar um animal, você salvaria? Sim! Vem fazer uma respiração boca a boca na minha anaconda! Ai! Ai! Meu Deus do céu! Mas você usa essa pra todas, hein? Que isso? Você usa pra todas? Mas é toda essa cantada que ele pega todas! Então vai dele aí, baixa! Tá, porque... Ela tem que responder, ela tem que responder! Fereceu o Tapa! Tapa! Ela topa! Tapa, ela topa! Ela topa! Eeeeee! Ai, não vai ter campina da hoje! Tá bom! Por que que tu tá indo embora? Nenê! Não grava não! A gente não vai... Nem se for, mas pode! A gente pode! Ai! 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 Não, uma dúvida que eu sempre tive! Eu vou já bom! É! É! Ai! Não, é! Vai inovar aqui! É, não pegou direito a câmera! Vou pegar agora! Ai! Pega! Não pode descer não! Não pode descer não! Pegada do menino! Aí, 조심! Amorzinha, amorzinha! 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 Também! Então, rapaziada, esse vídeo não é meu, é do Eric, ó. Tô 10 minutos, tô beijando. Não, caramba, beijou pra... Não, o nenê tem a responsa do bagulho, nenê. Beija bem. Beijo. Beija bem. Beija bem ela. Beijo. Ei, Novata. Ei, Novata. Não, 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 não. Ei, Novata, chegou causando. Tá bem de chegar. Ô, Novata, vai querer ir pra campeonato com nós? Essa é a única solução. Porque fica, ah, nenê, e vambora. Aê, faz o toque do meu vídeo aqui. Tá boladão aqui, ô, nenê. Rapaz, isso não é nem meu. Vambora, eu vou tocar de novo, família. Ela falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Ela falou assim, eu tô aqui tem uns 3, 4 dias e não consegui, que a minha não consegui menos de 30 minutos aqui. É, peraí de mentir, Gabriel, mentira. E a minha desenrola da frente de você, né? Não, 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 não. Sai fora. Eric, posso conduzir um pouquinho? Pode conduzir, conduzir. Então, rapaziada, vamos puxar aqui outro de novo, tá? Só pra completar o vídeo. Vem você, chefão. E você que tá muito caladinha. Jala do amor. Cuidado. Jala do amor. Oi, capo. Vem, filho. Vou lá se trancar o mesmo. Nossa, se trancar o mesmo. Vem, filho. Vem pra entender, filha. Vamos. Não, mas rapidão, filha. É dois minutos. Gente, vai acontecer nada. Vai acontecer, vambora. Vai acontecer nada. Vai ser, meus amigos. Não, parceiro. Não, parceiro. Não, para a gelada pra tomar um tapa, não, filha. Você compreendeu o quê? É um tapa? É. É um tapa, sai um beijo. Ó, é assim, ó. A jaula do amor é assim, ó. Ou é um tapa, ou é um beijão, ou é dois selinhos. Mas é, é o seguinte. Você quer apanhar? Eu não vou pra a jaula pra levar a tapa, não. E outra coisa. Você já me beijou, na verdade, eu desafio. E o bagulho tá uma calada. Faço nada, um beijo e acabou. Não preciso ir pra a jaula, certo? Um selinho. Não, um beijo. Não quero dar beijão, não. Não, 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 não quero dar beijão, então. O bagulho é pra jaula lá. Não, o bagulho tem que ser como? Ou é jaula ou... Ah, você se safa agora. O quê? Se por mim é doido, eu acho. É, mas se por mim é safa agora, então. Entendeu? É um bagulho macarrão. Selinho, ele falou que é dois selinhos, pode? Tu vai dar dois selinhos aí, né? Não, a jaula é dois selinhos, né? Mas tá bom, então, rapaziada. Esse foi o vídeo, certo? Curte, comenta, compartilha. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, tá ligado? Quem mais vocês querem ver na jaula do amor? Que essa jaula aqui, mano. Quando eu inventei essa jaula, já foi tanta gente pra lá. Mas esse foi mais um vídeo da House. Zero de semana. Tchau, tchau.